Música Esse programa Nova Entrada de Santos tem como uma grande obra esse viaduto que interligará a Martins Sontes com a nossa hora de Fátima. E para executar essa obra, como ela é moldada em loco, ou seja, como a concretagem é feita no próprio espaço que você está fazendo a obra, é necessário fazer uma estrutura provisória chamada cimbramento. Cimbramento é essa estrutura metálica que vocês podem ver aqui atrás de mim, que vai suportar a forma, a armação e a concretagem do viaduto propriamente dito. Para que a gente tivesse continuidade das obras, nesse fim de semana de 2021 e 2022, nós tivemos que fazer um desvio para poder fazer o que a gente chama passagem ou janela dos veículos que vão poder transitar durante a obra, uma estrutura metálica que nós estamos montando hoje, para permitir que o fluxo continue normal e com segurança durante o crio de obras. Então, uma operação que está envolvendo um grande número de equipamentos, guindastes, reto-escavadeiras, caminhões munque, duas equipes, equipes de una e noturna, equipe de una com 50 pessoas, a equipe noturna com 30 pessoas, trabalhando intensamente sábado e domingo, que seria, no nosso estudo, o menor transtorno que nós causaríamos à população considerando os dias da semana. A mesma operação que está sendo realizada hoje se repete no dia 5 e 6 de outubro. Somente a nossa ação operacional de obra é que vai estar fazendo uma outra janela, que é a janela destinada aos veículos que saem de Santos e vão para São Paulo. Também começará às 6 da manhã do sábado, dia 5, e encerrará na segunda-feira, às 5 da manhã do dia 8 de outubro. Então, às 6 e 7, sábado e domingo, nova operação em tradição aqui da entrada de Santos. Tchau, tchau.